É a fonte do funk, tá bom? Esse aí é o Gui Marques, pitbull treinado Esse é o DJ Deluca, porra, pitbull treinado Brota aqui do lado, nós avançamos no teu rabo Brota aqui do lado, nós avançamos no teu rabo Ela acha maneira, ela acha legal E para as amigas ela explana Vou falar mais uma vez Ô novinha, desencana Bota a mão no joelhinho e vai Joga esse bundão pra tropa do sacana Vai, joga esse bundão pra tropa do sacana Vai, joga esse bundão pra tropa do sacana Ela brotou na paz, queria sacanagem Fala, ela brotou na paz, queria sacanagem Mas para as amigas ela explana Vai, joga esse bundão pra tropa do sacana Vai, joga esse bundão pra tropa do sacana Joga, joga o cuzão Joga, joga o cuzim Joga, joga o cuzão Joga, joga o cozinho Oi, ela brota, oi Brota no baile do sacana Sacanagem, rola besta Ei, Murilo Azevedo, já veio? Caralho, já veio outra Sacanagem, rola besta, essa ração Oi, essa ração de peru que xereca Essa ração de peru que xereca Brota, brota, cutilu Pode ir pra que amassa ele Brota, brota, que o pô dói Hoje amassa ela Brota, brota, o Mano Léo Hoje amassa ela Brota, brota, que o Guimar Hoje amassa ela Brota, brota, que o Deluca Hoje amassa ela Essa ração de peru que xereca Essa ração de peru que xereca Oi, isso é tropa do sacana E ela já sabe o macete Citou o nome do Guimar Que ela fica no interesse Hoje se envolveu com o Guimar Porque ele sabe o macete Eu não vinha do baile presente Fala, não toba, vai o que? Não toba, vai o leite Não toba, vai o que? Não toba, vai o leite Não toba, vai o que, caralho Não toba, vai o leite Não toba, vai o leite Eita porra Esse é o Murilo Azevedo É a fonte do funk, toma Mandelão pra elas Só pras malditas